Se o vermelho repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre o muau Meu coração, meu coração acalma de mar E guarda tamanho e segredo de versos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas, rimas que vem e que vai A solidão que fica e entra me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas, rimas que vem e que vai A solidão que fica e entra me arremessando contra o cais Se o vermelho repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre o muau Meu coração, meu coração acalma de mar Que guarda tamanho e segredo de versos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas, rimas que vem e que vai A solidão que fica e entra me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas, rimas que vem e que vai A solidão que fica e entra me arremessando contra o cais Contra o cais A solidão que fica e entra me arremessando contra o cais Tem o coração, dividido entre a esperança e a razão Tem o coração, bem melhor que não tiveras Este coração, não consegue se conter ouvir sua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser o peixe, para em ter um lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite claro dentro de ti Um peixe, para enfeitar de cor a sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não te encha de amargura Este coração, não consegue se conter ouvir sua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser o peixe, para em ter um lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite claro dentro de ti Um peixe, para enfeitar de cor a sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unirmos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver para sempre dentro de ti Cansei de ficar sozinha Na rua não tenho carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandida Agora que estou perdida Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errada Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Oh, oh, oh Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que eu te dei Oh, oh, oh Não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Leva pra casa Cansei de ficar sozinha Na rua não tenho carinho Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Me leva pra casa Eu tive que perder você Pra ver que estava errada Pra ver que estava errada Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você Do meu lado Oh, oh, oh Oh, oh Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que eu te dei Oh, oh, oh Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Oh, oh, oh Me leva pra casa Há uma chance Da gente se encontrar Oh, oh, oh Oh, oh Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh Força que o separe Há uma porta que um de nós dois vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando um homem e mulher Se deixam levar Não é fácil viver Mas há uma estação Onde o trem tem que parar Estou na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode reinventar o amor Há uma chance da gente se encontrar Voar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Voar Quando um homem e mulher Se encontram no olhar Não há força que o separe Há uma porta que um de nós dois vai ter que abrir Voar Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando um homem e mulher Não vai quando um homem e mulher Se deixam levar Não é fácil viver Mas Há uma estação Para uma estação Onde o trem tem que parar Para uma estação Estou na contramão E esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode reinventar O amor, o amor, o amor Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa, hoje já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é a sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa, hoje já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é a sua Vem morar comigo, mega senhorita 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 Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado seita um pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meus ciúmes mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando meu desejo mais antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva em te querer Em concordar com tudo que você me faz Eu já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos culprinces, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo e nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é assim que eu perdoo os seus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as suas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Te esquecer Uma tarde tão linda de som Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava de infância e lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu as palavras Carinho, seu ninho Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu fiz Não consegui esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Eu não sei o seu Uma tarde tão linda de som Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Nem falava de infância e lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu as palavras Carinho, seu ninho Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que fiz Não consegui esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Eu não sei dizer Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E nem sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanhecer O dia e o sol levou Embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invade o meu quarto E o meu coração São azuis São azuis São azuis Verdes negros Eu nem sei São castanho Aqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis Verdes negros Eu nem sei São castanho Aqueles olhos Eu amei Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E nem sei a cor Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu O dia e o sol levou Embora Onde estão aqueles olhos São azuis Que eu trago na imaginação São azuis Verdes negros Verdes negros Eu nem sei São castanho São castanho Aqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis Verdes negros Eu nem sei São castanho Aqueles olhos Que eu amei Que eu amei Que eu amei Que eu amei Estou sozinha em casa Te esperando na sacada Mas você não vem Bate um desespero Quando olho no espelho E você não vem São 21 horas E o que é que eu faço agora? Não posso dormir Mas no seu celular Eu deixei uma mensagem Falando assim Olha a cor É que a saudade Está me matando aos poucos Eu sei você Estou ficando louca Se você estiver me ouvindo Me dê um sinal Olha amor Estou agarrada No travesseiro Na casa toda Eu sinto o teu cheiro Se você não responder Eu vou parar no hospital Estou sozinha em casa Te esperando na sacada Te esperando na sacada Mas você não vem Bate um desespero Quando olho no espelho E você não vem São 21 horas São 21 horas E o que é que eu faço agora? Não posso dormir Mas no seu celular Eu deixei uma mensagem Falando assim Olha amor É que a saudade Está me matando aos poucos Eu sei você Estou ficando louca Se você estiver me ouvindo Me dê um sinal Olha amor Estou agarrada No travesseiro Na casa toda Eu sinto o teu cheiro Se você não responder Eu vou parar no hospital Se você não responder Eu vou parar no hospital Eu vou parar no hospital No hospital A revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um grande amor Do passado Se transforma Em aversão E os dois Lado a lado Corra Em o coração Não existe Saudade Mais cortante Que ao de um grande Amor ausente Dura Feito de amante Corta A ilusão Da gente Toco a vida Toco a vida Pra frente Fingindo Não sofrer Mas o peito Dormente Espero Bem querer E sei Que não será Surpresa Se o futuro Me trouxer O passado O passado De volta No semblante Um de mulher Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma Da mulher E ninguém sai Com o coração Sem sangrar Ao tentar Revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um grande amor Do passado Se transforma Em a versão E os dois Lado a lado Corraem O coração Não existe Saudade Mais cortante Que há de um grande Amor ausente Dura Feito de amante Corta A ilusão Da gente Toco a vida Pra frente Fingindo Não sofrer Mas o peito Dormente Espero Bem querer E sei Que não será Surpresa Se o futuro Me trouxer O passado De volta Num semblante Um de mulher O passado De volta Num semblante Um de mulher Um de mulher Um de mulher Oh Sabe, quanto tempo eu não te vejo Cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você, porque Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora o nosso medo Vai, saudade diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai, saudade vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vai, saudade diz pra ela Vai, saudade diz pra ela Sabe, quanto tempo eu não te vejo Cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nosso amor não tem segredos Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora o nosso medo Vai, saudade diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai, saudade vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vai, saudade diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai, saudade vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinha Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não te ser Eu me sinto um passarinho Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Quando te encontrar Deixa essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa vontade quase louca Libertar com beijo a sua boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinha Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Descobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixa essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa vontade quase louca Libertar com beijo a sua boca Quando o sol amanhecer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto